E você tem algum problema assim, porque normalmente tem essa imagem de que o evangélico ele é contra ou não aceita essas religiões de matizes africanas ou mesmo umbanda e candomblé é umbanda que não é de matiz africana né, segundo a tua... Sim, sim, é que a umbanda é 100% brasileira né o que você acha disso? Tem um tipo de evangélico, é todo mundo, o que você acha? O que a gente acha sobre isso? É assim, a nossa pegada como banda é justamente, vamos dizer assim Quebrar isso Querer demonstrar que é possível a gente conviver independente de concordar com o outro Ah, isso, com certeza Então é isso que a banda nasce dentro do contexto do que a gente chama do interreligioso hoje principalmente no poder público que tem promovido muito isso né no Brasil e ao redor do mundo e algumas coisas que a gente tem feito aqui talvez a gente não tenha uma banda igual a gente tem aqui talvez a gente seja sugenerizar ao redor do mundo mas a proposta e a ideia é antiga no primeiro mundo isso, vamos dizer assim, essa proposta, essa pauta é antiga né uma banda com tanta diversidade assim mas uma coisa, por exemplo, quando o Rabino e o Mahesh me convidaram para fazer parte da banda eles fizeram questão de me dizer que não eram nem sincréticos nem ecumênicos mesmo que pessoas na banda sejam sincréticos ou gostam da questão do ecumenismo eu acho que as duas coisas nós temos na banda mas a banda não é então isso é legal nem pretende ser nem pretende ser e o Mahesh tem mantido essa, vamos dizer assim, essa pauta, essa fala e a busca dessa prática aqui que às vezes até é um pouco complicado para a gente a gente já se viu em algumas situações assim em algumas saias justas né por exemplo acho que foi logo que eu entrei na banda lá no Jaçanã, da divisa Jaçanã, lá na Vila Galvão que a gente estava lá com o Pai Varela né que o Pai Varela no meio da rua né o Pai Varela pediu para cada um de nós agradecer lá um pão lá que eles iam distribuir lá e tal a gente ficou literalmente numa saia justa né mas cada um de nós lá vamos assim, ter um jeito lá mas assim, é uma coisa muito complicada porque por exemplo, eu sei que o Torres até a visão do espiritismo e da Umbanda é mais inclusiva a gente participou de um evento promovido pelo Odilon Wagner né é, foi lá no Ibirapuera você ia passar e eu ainda falei assim puxa, eu estou em desvantagem nesse sentido aqui porque os espíritas eles têm isso como proposta essa questão da inclusão e o cristianismo é o oposto nós somos os cristãos os cristãos são por definição exclusivistas são os evangélicos e isso é se você é cristão também depende se você pensar é mas se você pensar por exemplo no próprio catolicismo romano né os católicos romanos por exemplo eles gostam de de lembrar de eventos na história para dizer não há salvação fora da igreja exatamente não há, exato bom, resumiu resumiu o Rabino resumiu então daí a gente tem que pensar em outras questões para a gente não vai cortar não vai editar essa parte quando está o Rabino falando não há salvação fora da igreja não tem como editar é ao vivo é live aqui o que está saindo está saindo então eu assim agora eu vou vou tentar responder essa pergunta à luz da minha experiência na banda por conta da banda eu tenho tido experiências de convivência com pessoas tanto no contexto nosso da ação da banda por exemplo de abraçar babalorixá eu ouvi essas palavras para mim soava quase que como um palavrão babalorixá é então porque são são graus vamos dizer assim tipo como se fosse pessoas que tem uma função dentro da religião babalorixá é pai e alorixá é mãe é né então dentro do não sei se tem esses títulos dentro da banda só do candomblé eu estava ainda antes de sair de casa para vir para cá ainda estava comentando com a minha esposa com a Juliana eu falei assim eu já fiz cada coisa com a banda a gente já foi em alguns em alguns cultos dessa natureza por exemplo que não tem uma uma designação nem um banda nem e nem nem um banda e nem candomblé lembra de aqueles cultos de Ifá que a gente foi a gente foi num num lugar assim afastado aí onde o pessoal se reuniu entendeu de Ifá é a gente foi a gente foi a gente foi um dia com a Bancê lembra né claro lembro então a gente já a gente já fez muita coisa assim muito muito única assim com a banda então assim a banda eu vou me antecipar em outra coisa aqui lembrar de um lance com o Rabino a gente participou dois ou três anos da feira de misticismo de ocultismo lá em São Paulo daí chega lá aquela galera com religião antiga não sei o que misticismo bruxo essas coisas cara e a gente tava lá eu e o Rabino os caras vieram entrevistar a gente eu tava comentando com o Rabino como a banda num certo sentido como diria um amigo meu foi muito didático acho que em termos de postura eu doutrinariamente teologicamente eu penso que eu permaneço exatamente como eu era como comecei a fazer parte da banda mas em termos de olhar de abordagem pras coisas vou dar um exemplo prático eu estudei num seminário eu sou de uma igreja eu sou da Assembleia de Deus que é uma igreja pentecostal estudei num seminário bíblico palavra da vida que é de linha conservadora não pentecostal então e no meio protestante existe assim de A a Z tem o ambiente neopentecostal que a gente tem um olhar bem complicado em relação a ele sem dizer os grupos cristãos que a gente diz literalmente essa galera herede tipo tipo mórmon e TJ e e e Adventista também daí é assim daí a gente começou a caminhar com essa galera satanista também aceita satanista aceita ou não eu tô falando das seitas cristãs mais famosas daí mas aí deixa eu daí eu falei pro Rabino eu falei cara que louco se eu se eu caminho com judeu budista pai de santo Hare Krishna aí eu vou ficar encanando com os caras neopentecostal você entendeu daí tipo assim é claro eu tenho não é que assim agora ah não agora eu vejo tudo igual não, não é isso mas é que talvez o olhar a abordagem a convivência eu já fui naquele programa veja um só acho que pelo menos duas pautas uma vez me chamaram lá pra falar sobre como que é a questão de que o homem é um dois ou três né tricotomia e dicotomia daí fui estudar a visão a visão judaica e parece mais assim integral é que o homem é uma coisa só não é nem dois nem três é integral mas enfim fui falar sobre esse tema lá e o bispo que tava substituindo o apresentador principal também a gente tem uma certa visão preconceituosa em relação essa galera seja internacional universal mas daí conversando com aquele camarada quando você tem um contato pessoal você você baixa a bola e eu acho que um dia o Rabino chegou lá no estúdio a gente tava gravando o CD ele chegou olhou pra nossa cara e falou assim eu não acredito em nada do que vocês acreditam mas eu gosto de vocês pra caramba cara essa era a minha fala principal aqui você estragou você estragou então eu acho que essa é a pauta da banda a gente pode falar sobre religiões cada um pode falar eu queria que a maioria do pessoal não sabe a diferença que a gente falou de ecumenismo de sincretismo e tal explicar esses conceitos que vocês falaram que a banda não é ecumênica e não é sincrética antes dele explicar deixa só uma isso que o pastor falou faz todo sentido porque pra mim também foi assim porque desde pequeno de quebrar alguns preconceitos sim desde pequeno tem aquela questão do evangélico porque o evangélico não permite isso não permite aquilo e tal e na época hoje não mais mas eu já tive um cabelo comprido e tal e aí uma vez eu fui assistir um culto que uma amiga nossa os pais eram evangélicos e eles fizeram um culto na garagem da casa e falou vamos molecada foi e tal e aí era uma pastora inclusive e aí ela não pôde teve outro compromisso e mandou um representante e aí tava legal culto tranquilo e tal aí de repente ele olha porque Deus não gosta de homem assim afeminado cabelo comprido brinco na orelha falei mano vou bater nele vou e aí pronto aí depois deu uma polêmica porque ele não poderia ter feito aquilo porque ele me julgou e etc e tal e aí você cresce com isso e aí a banda acabou que abrindo né essas questões porque se o evangélico virar de frente e falar assim ah eu não gosto de você eu falava também não gosto e tá tudo certo você na sua e eu na minha e hoje não por que você não gosta de mim eu nunca te fiz nada vem aqui vamos tomar um café e a gente acaba criando um laço criando uma amizade né um belo dia eu liguei pro pastor lembra disso falei assim né tinha uma pessoa que se decepcionou com o meio né evangélico segundo ela conheceu os bastidores da 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 comunidade onde ela ia e tal e ela desgostou e se afastou e tava sentindo falta mas ela tinha medo de voltar e e acontecia a mesma coisa e ela né se perder de vez falei calma que tem uma pessoa que pode te ajudar pastor tudo bem opa tudo jóia não sei o que pode falar posso é o seguinte tô com a alma aqui que eu tentei trazer ela pra umbanda mas essa alma aí não vai rolar né essa alma ela é evangélica e ela tá meia perdida posso passar o seu contato pra ela e tal opa pode não sei o que e do outro lado ele rachava o bico é isso aí um belo dia tô eu tranquilo telefone toca nossa pastor nunca me ligou será que ele tá precisando de oração né beleza vou atender né vai que precisa fazer um padê alguma coisa pra ir chupar o pastor não sei né ok fala aí pastor então tô com uma situação aqui lembra aquela alma que você me mandou e tal tô te devolvendo uma outra hoje tentei converter aqui mas não dá o negócio dele é umbanda eu vou mandar ele aí tá tudo certo nossa dívida não te devo mais nada e tá tudo certo não não Tchau, tchau.